O tema de hoje é sobre reencarnação e relacionamentos. Mas lembrando as coisas básicas de sempre. Sem perguntas pessoais, sem perguntas fora do tema. A gente tem algumas lives que perguntam as respostas livres, mas essa é sobre um tema, então a gente tem que seguir o tema. Senão, pode ficar muito bagunçado. Então, não façam perguntas para atrapalhar os demais. Quem tiver qualquer dúvida, pode escrever aí embaixo. Eu vou falar um pouco sobre o tema. E a hora que eu acabar, a gente vai responder, vai debater os assuntos, vai responder as perguntas e vai conversar, tudo bem? Então, essa questão de reencarnação e relacionamento é muito complexa. Muito mais do que parece. Como o Chico Xavier dizia, ninguém erra. Porque dizia, não, diz. Ninguém erra de lar. Na reencarnação, a gente não erra. Ninguém cai num lar, ninguém cai numa família, e ninguém cai numa casa específica sem querer. Isso não acontece. Então, sabemos que as prováveis causas, vamos dizer assim, de você estar numa família são... Vou dar alguns exemplos. Claro que pode ter alguma coisinha um pouco diferente, mas de uma forma geral. Primeiro, você pode estar reencarnando com uma família que você se dá muito bem. Então, são diversos espíritos. Todas as coisas que eu vou falar estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos e tudo mais. Então, você está naquela família porque você tem um bom relacionamento com eles. Vamos dizer, ama eles. Então, aqueles mesmos espíritos vêm reencarnando entre si. Esses são aqueles casos quando você vê que a família inteira se dá muito bem. Certo? A família se dá muito, muito bem. E acontece mesmo. Tem famílias que se dão muito bem, tem famílias que se dão muito mal. Mas, nesse caso, é isso. Espíritos que vêm evoluindo. Então, eles reencarnam juntos. Aí, depois que eles atingem tal período, que eles podem, por exemplo, ir reencarnar num planeta mais evoluído, eles vão e reencarnam num planeta mais evoluído. Todos juntos. E assim eles vão procedendo e continuando. Às vezes, no passado, eles tiveram muitas avanças. Por muitas vezes foram inimigos. É normal isso. Mas, hoje, eles já não temos esses problemas. Eles se amam muito. Então, tudo isso ficou de lado. Um já perdoou o outro. Eles já pagaram seus débitos um para o outro. E agora eles estão caminhando para a evolução junto. Essa, na realidade, é a grande evolução. Porque fala-se muito em alguns livros, como no Evangelho, que os espíritos vão para a evolução todos juntos, na realidade, em grupos. Se separam-se em grupos. Vamos dizer assim. Então, tem esse caso. Agora, vou explicar um caso B. Espíritos que não se dão bem. Que estão nesse grau, mas um pouco antes. Não, nesse grau não. Numa situação parecida, mas num grau anterior. Então, vamos dizer. Eles estão naquele grupo de espíritos, mas eles ainda têm muitas diferenças. E muitas coisas apagaram para o outro. Então, um está espiando o outro. Aí um está doente, o outro está cuidando. Um está pobre, o outro está dando dinheiro. Um se acidentou e perdeu uma perna e o outro cuida. Um é chato, um é alcoólatra e o outro tem que aguentar. Nessas situações, existem muitas variáveis, certo? Mas, vamos dizer que o primeiro grupo já passou por essas situações. Às vezes, ficam algumas coisas que eles têm que se acertar. Então, mesmo no primeiro grupo, existe essa coisa de um não se dar um pouco bem com o outro. Não é que é perfeito. De um ter que espiar alguma coisa mais leve com o outro. Por exemplo, às vezes eles tiveram um problema financeiro no passado. Então, agora um tem que emprestar dinheiro para o outro. Esse tipo de coisa. Mas nada muito grave, nada muito forte. Mas esse segundo grupo, como está em um nível mais atrasado, já é uma relação mais de ódio. Ela vai se transformar em uma relação de amor. Porque isso é sempre o que acontece. Normalmente, os amigos espirituais antes foram inimigos. É muito comum isso. Muito, muito, muito comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. Porque quando a gente se transforma para o lado do bem, os primeiros que vão ficar mais perto de nós são os nossos inimigos que estão à nossa volta. Então, quando você percebe que você está errado, você começa a se desculpar e a viver cada vez melhor com eles. Então, nesse segundo caso, em que as pessoas não estão muito bem e uma está com raiva da outra, e uma espia a outra, e aí acaba tendo encarnações que uma prejudica, a outra faz mal, uma é alcoólatra. É semelhante o caso. São famílias que têm, entre eles, vários débitos, várias inimizades, que às vezes vêm de séculos, às vezes de milênios. Pior é que é normal mesmo, uma inimizade vem de milênios. Isso não é impossível, não. Até ocorre. E aí, a hora que esses estão reencarnando, eles vão amenizando essas diferenças. Então, tem uma encarnação que a Joanzinha, vamos dizer, vamos dar um exemplo, a Mariazinha e a Joaninha. Joaninha é uma pessoa, a Joana no diminutivo. Aí elas se odiavam, porque uma matou a outra há dois mil anos atrás. Aí, conforme elas foram evoluindo, pararam de se matar, vamos dizer assim. Uma vem matando a outra, por exemplo. Aí, passou um período, elas começam a fazer mal uma para a outra, mas sem se matar. E aí, passou mais uns 500, mais uns mil anos, elas começam a se tolerarem de leve. Aí, agora, hoje em dia, elas podem estar nesse estágio de se tolerarem. Elas podem estar nesse estágio de se ajudar, de começarem a se dar bem, porque isso ocorre. Tem, às vezes, você pode ter raiva de uma pessoa e você não sabe por quê. Porque, provavelmente, é uma origem de outra existência. Então, se o Espírito sabe que aquela pessoa, ou sabe não, tem na cabeça dele que aquela pessoa não é boa para você. Mas você não sabe o porquê disso. Então, isso realmente ocorre. E pode ser nesse caso dois. No caso três, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, um Espírito, por exemplo, inferior, que não faz parte daquele grupo. Por que o que acontece? O grupo pode se separar momentaneamente. Então, um Espírito ali, que precisa viver uma experiência X ou Y, inferior, que, às vezes, não está dando certo de jeito nenhum naquele grupo, os Espíritos superiores vão lá, pegam ele e falam, você não vai mais viver aqui, você vai viver ali. Colocam ele numa família mais evoluída. Então, o que vai acontecer? Aquela família tem uma moralidade, tem uma intelectualidade mais elevada do que daquele rapaz. Então, isso acontece para quê? Para que aquele rapaz aprenda com os outros que estão acima dele moralmente, intelectualmente, no lugar evolutivo, e para que aqueles também aprendam a paciência, porque vão ter que ajudar o rapaz. Então, de qualquer forma, há um auxílio mútuo na realidade. E esse caso, eu acho que é o caso que mais tem avanço. Por mais que, às vezes, a gente vê pessoas que realmente parecem que não estão aprendendo tudo, mas eles aprendem alguns valores, eles aprendem algumas coisas. Por pior que esteja a pessoa nessa situação. E acontece também o inverso. Esse inverso tem acontecido muito. Principalmente agora que nós estamos entrando na regeneração. Como já sabemos, eu sempre falo, nos últimos 200 anos, muitos espíritos reencarnaram aqui com o intuito de ajudar o próximo. Então, esses espíritos, que às vezes são de outros planetas, não têm família aqui. E eles não trouxeram a família deles, vamos dizer assim. Mas também não quer dizer que uma pessoa tem só uma família espiritual. Pode ter várias. Então, ele vem para o planeta e ele entende reencarnar. Então, o que ele faz? Ele reencarna uma família que tem um grau evolutivo baixo, um grau intelectual baixo, uma família ignorante, que às vezes aqueles espíritos não estão ainda vivendo no bem. Então, ele vai reencarnar naquela família e ele vai aprender. Ele vai aprender, não, desculpa. Ele vai fazer aquela família dar uma melhorada de forma geral. Ele vai ensinar valores morais. Ele vai ensinar na parte intelectual. Eles vão, de uma forma geral, aprender bastante coisa com ele. E ele também vai ser mais tolerante, vai aprender a paciência. Também vai aprender tendo que conviver com uma família bem atrasadinha. Vamos dizer assim. Então, o que acontece? De qualquer forma, se for A, B, C ou D, A, B, C ou D, qualquer um desses quatro e variações, a pessoa está aí não à toa. Então, ninguém reencarna sem querer. Essas coisas que a gente vê no mundo físico, essas falhas de, por exemplo, ah, o cara era para ir pelo caminho Y, o som se perdeu, foi para o caminho X, eu, ah, erraram um número no meu RG. Essas coisas não existem no mundo espiritual. É impossível qualquer erros desse passar no mundo espiritual. Então, ninguém reencarna sem querer. Ninguém reencarna num lar por acaso, sem uma certa programação. Às vezes, o espírito não tem grau evolutivo para fazer a programação, mas aí quem faz é o plano superior. Mas ele não vem para o planeta do nada, sem motivo nenhum. Não é assim, ah, vamos jogar ele aqui e acabou. Claro que não. São mentes elevadíssimas que avaliam se a pessoa pode, se está, se não está. Então, muitas vezes, as pessoas mesmo que podem escolher a sua reencarnação. Hoje, vamos dizer, a maioria do planeta Terra já está num gravolutivo que é possível escolher algumas coisas ou a maior parte das coisas da sua reencarnação. Agora, aqueles que escolhem até forma de corpo e coisas mais específicas têm que estar num grau mais elevado. Isso é relatado no livro de André Luiz, se eu não me engano, é Os Mensageiros, e também no livro da Patrícia, em Violeta das Janelas, mas eu não sei se é num 2, ou 3, ou 4. Tem alguns espíritos que têm tanto mérito que eles podem escolher até o corpo. Então, podem escolher, por exemplo, ser bonito, ser feio, e por aí vai. Conforme ele quiser. Pode escolher em que vai que ele reencarna, em qual situação. Mas isso não quer dizer que porque eles podem escolher. Eles vão escolher um lugar, vão nascer bonito ou no melhor lugar. Claro que não. Como espíritos elevados, eles querem aprender, desenvolver, eles podem escolher o contrário. Vão nascer feio num lugar complicado. Mas isso aí, cada caso é um caso. Não dá para a gente jogar por conta disso. Mas, então, se a gente pegar esses que têm o mérito, que podem escolher tanto o corpo, como até missão, como local e tudo mais, a grande maioria que está naquela fase evolutiva, que escolhe uma missão para poder cumprir, para poder passar, e fala, pô, nessa encarnação aqui, eu vou acertar as coisas que eu fiz no passado, eu fiz tanto mal para as pessoas, então essa encarnação eu vou querer abrir um orfanato, vou ajudar as pessoas e tudo. Se essa prova, ou essa expiação também, porque as medas que andam juntas, é muito grande para aquele espírito, o planta superior não deixa ele encarnar com isso. Ele não pode pegar uma prova que aqueles espíritos superiores sabem que ele não vai reencarnar, que ele não vai suportar. Então, essa é uma grande prova de que todos nós temos a capacidade de vencer as nossas provas e as nossas expiações. Fala-se no livro dos espíritos que quando o espírito não consegue cumprir a sua própria expiação, foi uma prova muito forte para aquele espírito. Mas também, ou seja, aquele espírito não superou aquela prova, aquela expiação. Mas, de outra forma, também não é liberado para você reencarnar com uma prova, uma expiação muito difícil para você. Então, logo, todos que a gente vê desistindo, todo mundo que a gente vê falindo, nem vou nem falar suicídio, porque suicídio é o pior de todas as desistências. Mas, mesmo aquelas pessoas que não aguentam, não aquelas que ficam tristes, porque isso acontece, mas aquelas pessoas que não querem fugir da vida, todas essas estão falhando. Todas, todas. Porque ninguém veio para cá para sofrer, ninguém veio para cá para se fazer divísima, ninguém veio para cá para achar que está sendo injustiçado. Pelo contrário, a gente está aqui para passar por prova e passar por expiações, certo? Então, o que acontece muito também, e isso é sempre, vamos dizer assim, administrado pelo mundo espiritual, uma pessoa encontra outra, casa com outra, e aí ela fica, aí às vezes não está dando certo, mas por algum motivo ela não consegue largar daquele casamento, e aí de repente, por algum motivo ela consegue largar, é que muitas vezes o mundo espiritual não deixa que ela faça isso, que ela larga, porque às vezes ela tem um débito muito grande. Eu posso dizer para vocês, pelas minhas experiências, porque os Espíritos me falam, ah, esse aqui aconteceu isso com você, aquele ali aconteceu aquilo com você. Todas as pessoas, praticamente na minha existência atual, que eu convivo, aconteceu coisas com ela no passado. Algumas eu estou devendo, outras devem para mim, mas nós temos as nossas diferenças para acertar. É claro que hoje, já mais evoluídos, fica muito mais fácil, mas esse é um dos motivos do esquecimento. É muito difícil você saber que uma pessoa fez mal para você, e agora você reencarna como irmão dela. Aqueles casos, por exemplo, entre pai e mãe, que tem raiva dos seus filhos, ou mesmo entre um pai e um filho, por exemplo, ou então entre irmãos que se odeiam, são esses casos. Só que o que acontece? Eles estão reencarnando como irmãos, eles podem ser grandes inimigos, mas estão reencarnando como irmãos para saudar essas diferenças. Se eles não acertam, vai reencarnar de novo como irmão. Se eles não acertam, vai reencarnar de novo como irmão. Se eles não acertam, aí vão reencarnar como gêmeos rameses, por exemplo. Porque aí já não tem mais como. Aí como gêmeos rameses, ele não vai conseguir se livrar do outro. Então, quanto mais a pessoa não consegue acertar suas diferenças, mais ela vai ter que reencarnar e mais ela vai ter que acertar essas diferenças mais cedo ou mais tarde. Então, odiar alguém é sempre uma grande falha e sempre um grande prejuízo que vai te cobrar lá na frente. E também, assim, eu já vou responder uma pergunta de antemão que todo mundo faz. Ah, Eduardo, eu faço tudo pela pessoa, mas a pessoa não quer falar comigo, a pessoa me odeia. Então, tudo bem. Se você fez sua parte, o problema é dela. Se ela não quiser falar com você, se ela te odeia porque, sei lá, o que aconteceu, aí você já fez sua parte. Aí o que vai acontecer? Eles vão perdoar a sua expiação e ela vai continuar com a dela. Porque você já expiou, vamos dizer assim, já utilizou os meios que você tinha para tentar fazer as pazes com ela. Então, em resumo, a melhor coisa é a gente fazer o bem para o próximo, independente de quem seja. Porque se você tem sua mãe, tem sua irmã, tem seu vizinho, tem a pessoa no seu emprego, tem a sua tia. E se você trata todo mundo bem, faz tudo que lhe é possível, você vai ter certeza que você vai estar com o que é a sua missão. Mas também tem uma coisa, a gente não pode ficar tentando ajudar, vamos dizer, dando murro em ponta de faça, né? Se a pessoa não quer se ajudar, você pode tentar uma, duas, três, tenta seis vezes, dez vezes. Mas se a pessoa não quer se mexer, desiste. Vai gastar essa energia para ajudar o outro, né? Porque a gente também não pode ficar tentando ajudar quem não quer se ajudar. Isso é errado. Então é isso, pessoal. Vamos ver as dúvidas de hoje. Podem escrever nas dúvidas aí. Tem pouca dúvida hoje? Luciane Santana. No caso de aborto provocado, existe alguma chance daquele espírito voltar em outra gravidez? Sim. Mas o que acontece? Muitas vezes, eu vi isso acontecer. Vi pessoalmente, né? Não comigo, não foi comigo, mas eu vi uma pessoa que abortou, inclusive eu fui tentar impedir isso, né? Falei um monte de coisa para o homem, né? Não adiantou. E aí, porque eu sabia que ele também, na verdade, vou começar desde o início, o aborto é um crime, o aborto é um assassinato. Você está abortando, você está assassinando alguém. Isso não é exagero. Não é porque a ciência de hoje, fala que o embrião, não sei o quê, a ciência de hoje não sabe nem onde está a consciência. Eles não controlam, eles não têm essa parte fora da parte material mais grosseira em si. Então, a gente não pode ter parâmetro nisso. Então, o aborto é um crime, é um assassinato. É claro que a gente não deve... Quem já fez isso? Porque aparecem muitas pessoas que já abortaram estão extremamente arrependidas. Muitas mulheres no grupo falam isso para mim. Homens também que auxiliaram a abortar tudo. Se já aconteceu, beleza. Não tem o que ficar fazendo. Não é para você ficar pensando nisso que você vai remoer, vai atrair o obsessor e vai ficar pior. Já aconteceu? Não pensa mais nisso. Tenta reparar seu dano fazendo caridade, indo no orfanato, ajudando os outros, adotando um filho, pedindo para Deus perdão e pedindo a reparação. Se você fizer isso, você não vai para o umbral. Essa é a pergunta que as pessoas me fazem. Ontem mesmo me perguntaram, acho que umas duas vezes no Evangelho. Eu vou para o umbral porque eu fiz isso? Pessoas arrependidas não vão para o umbral. A prova disso é que Jesus, quando estava sendo crucificado, falou para o bandido que hoje mesmo ele estaria no céu. Mas por quê? Porque ele perdoou os pecados, então o bandido agora vai para o céu e acabou? Não. Então, ele tirou o bandido, como o bandido se arrependeu, ele não vai passar pelo umbral. É óbvio que o bandido vai ter que restituir as coisas que ele fez, reparar os danos que ele causou, mas não vai precisar passar pelo umbral, porque quem passa pelo umbral é quem está no mal. Como nós temos o exemplo do Sexo e Destino também, livro de Chico Xavier, que o homem faz um monte de coisas erradas, absurdo, depois mora apropelado e não sofre com isso, vai até para um plano bom, e ele fez coisas muito ruins. Mas por quê? Porque ele está arrependido. O umbral é para quem não está arrependido, para quem continua vivendo no mal. Mas é óbvio que tudo que a gente faz vai voltar para nós. Nós vamos ter que obrigatoriamente passar, passar não, né? restituir nossas falhas, mesmo que às vezes com grande desconto. Mas tudo bem. De qualquer forma, abortar um crime não deve ser feito de jeito nenhum, não existe desculpa para isso. Ninguém fica grávido à toa. Quando é para a pessoa ficar grávida e ter um filho, é porque com certeza já estava projetado isso. Então a pessoa vai lá e aborta. Pode muitas vezes, como eu estava falando nesse caso que eu acompanhei, o que aconteceu, eu tentei convencer o cara, fiz tudo, até briguei com ele. Não adiantou, ele foi, fez a mulher abortar, que também ela queria abortar, e aí o que aconteceu, o espírito virou obsessor. E deve estar até hoje perturbando eles. É muito, não é maior isso acontecer, porque o espírito se vê rejeitado, e normalmente a pessoa aborta, vamos dizer assim, quando ela aborta, ela já tem um pouco na consciência dele, ela já sente que aquele espírito não é amigo. Então por muitas vezes, a pessoa acaba abortando, o espírito que não é amigo, o espírito que tem brigas do passado, aborta e aproveita ainda mais, vê o espírito vira obsessor e fica às vezes por anos. Se o espírito é de bom grau evolutivo, ele vai deixar e vai embora. Mas isso não quer dizer também que a pessoa não ganhou o débito. Abortou, vai ganhar o débito e acabou. Mas o espírito que foi abortado, ou ele pode ficar perseguindo ela, a pessoa, ou ele pode esquecer isso e voltar. Ou ele pode tentar reencarnar novamente, em outra casinha, isso também pode acontecer. Ou ele pode, por exemplo, reencarnar em outra criança, isso o plano superior pode fazer, porque percebe que aquela pessoa não está, às vezes é muito nova, não tem consciência do que fez, reencarna essa criança em um orfanato, essa alma, e depois não em um orfanato. Reencarna em algum lugar e a criança vai para o orfanato para que depois ele se reencontre. Mas óbvio que independente disso, a mãe vai ter o débito e acabou, isso não vai mudar. Então, deixa eu ver aqui. Ih, peraí. Me perdi aqui, pessoal. Veio muita pergunta. No caso do aborto provocado, isso é uma... Gil C. Martins, como podemos saber se estamos vivendo com espíritos encarnados do passado nessa reencarnação? A probabilidade de você estar vivendo com espíritos encarnados do passado nessa reencarnação é tipo 98%. É muito difícil você não estar. Às vezes, até teu vizinho, você viveu com o ano passado. Às vezes, pequenas pessoas... Pequenas pessoas não. Pequenas coisas de pessoas que passaram por um curto tempo da nossa vida, ela passou realmente para pagar aquele débito. Então, eu só vou explicar uma coisa rápida. Então, vamos dizer que eu, em outra existência, roubei uma pessoa. Certo? Não quer dizer que nessa existência a mesma pessoa vai me roubar. Não necessariamente pode ser a mesma pessoa. Pode ser que sim. Por muitas vezes, é a mesma pessoa. Quando casas, quando é possível, a mesma pessoa pode me roubar. Mas isso só vai ser possível se a pessoa estiver em um grau inferior. Se a pessoa não estiver em um grau inferior, não vai ter como eles fazerem isso. O plano superior não vai fazer o Joãozinho me roubar, se ele já não é, se ele não é um grau inferior. Então, eles vão achar ou outro meio da pessoa me dar dinheiro, ou então, eles vão fazer com que a pessoa pague o outro. Seja roubada... Não, desculpa. Com que eu seja roubado por outro e não por ele. Então, muitas vezes nós pagamos a dívida direto para a pessoa. Mas muitas vezes a gente paga a dívida para um terceiro. Mais ou menos isso. Por isso que fala no mundo espiritual não existe uma tabela. É isso, é isso, é isso. Conforme você vai vendo os casos, você vai vendo que tem muitas variáveis. Vânia Oliveira. No caso de adoção, qual a explicação para se reencarnar em uma família e viver com a outra? O reencarnado tem ligação espiritual com as duas famílias? Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes ele tem uma ligação espiritual com a família que adotou. e às vezes, por exemplo, ele tem um débito porque ele pode ter feito um aborto, algo assim. Aí ele reencarna, vai reencarnar na mesma família. Mas como ele tem esse débito, ele vai ter que passar um sofrimentozinho antes. Então ele reencarna numa mãe drogada, aí ele vai para um orfanato, depois ele é adotado pela família original dele. Por isso que nem sempre a ligação sanguínea, ela é menos importante nesse caso da família, porque a família que adotou ele é a família verdadeira. Claro que a gente percebe isso como as pessoas se dão. Se a pessoa se dá bem, não dá e por aí vai. Tem casos de pessoas que são adotadas e que não se dão bem. Cláudia Advençud. Como saber qual a nossa missão aqui na Terra? Bom, na realidade, para saber a missão aqui na Terra é também uma pergunta muito variável. Por quê? Porque você pode ter várias missões na Terra. Às vezes a sua missão é simplesmente ser uma boa pessoa. e não necessariamente todo mundo tem uma missão igual o Chico Xavier. Na verdade, ninguém tem. Só o Chico Xavier mesmo. Mas cada um tem uma certa missão. Cada um tem um potencial para fazer. Mas o importante é o quê? É você fazer o seu melhor. Porque se você fizer o seu melhor, com certeza, eu te garanto que você vai estar cumprindo a sua missão. Às vezes, a pessoa deixa de fazer o melhor e faz só o bom e isso não é o suficiente. Então, tem uma história que conta, eu não sei se foi André Luiz que conta essa história, não consigo lembrar agora. Mas ele era um espírito, uma pessoa de um certo bravo evolutivo bom, reencarnou na Terra, uma boa pessoa, tinha programado de abrir um orfanato. E aí, o mentor espiritual ajudou ele a ganhar dinheiro e ele sempre com aquela ideia na cabeça, vou abrir um orfanato, vou abrir um orfanato. Só que ele falava, eu vou viajar quando eu voltar eu abro o orfanato. Eu vou fazer não sei o quê quando eu voltar eu abro o orfanato. E aí, ele desencarnou depois de um período. Aí, o mentor falou assim, seja bem-vindo, tudo, mas tudo bem, você não fez nada de errado, você não fez nada de ruim, mas você não cumpriu que você se comprometeu. Ou seja, você perdeu a encarnação. Perdeu a encarnação. Mas é claro que isso varia, depende de grau para grau. Um espírito como esse já está em um grau um pouco mais elevado, já deveria ter feito o bem e deu uma falhada. Infelizmente, isso é muito comum. Nossa, o que é comum é impressionante. Sabe por que? Eu vou falar para vocês porque eu sei que isso é comum. Às vezes eu vejo, por exemplo, alcoólatras com amigos espirituais super iluminados. Então, muitas vezes eles me pedem ajuda, eu converso com as pessoas, muitas, muitas vezes, principalmente ao vivo. Eu já tentei ajudar muitas pessoas nesse sentido. Não só no alcoolismo como em qualquer outro problema. Então, a gente percebe o quê? Que são espíritos elevados que reencarnaram aqui na Terra ou encarnaram a primeira vez, varia, vieram de outros planetas e que tinham, às vezes, uma missão de ser simplesmente uma boa pessoa, de fazer o bem, de ajudar as pessoas à volta. Não necessariamente abrir um orfanato. E aí ele não faz. Aí o cara se vicia em álcool ou vicia em droga ou vira egoísta, orgulhoso. Então, é muito, muito, muito comum isso. Vocês imaginam como é comum as pessoas que falham comparado com as pessoas que realmente estão cumprindo a sua meta. Mas não se preocupem. Não estou falando que todo mundo tem que abrir um orfanato. Claro que não. Não é isso. A gente tem que tratar todo mundo bem à nossa volta. Fazer o bem disponível que está perto de nós. Certo? Se está perto de nós e dá para a gente fazer o bem, dá para a gente ensinar, dá para a gente falar boas palavras, vamos fazer isso. Essa é a mensagem. CBN Nobrega. Como sabemos quem começou a primeira dívida com o outro? Existe um início dessas desavenças, não é? Sim, existe um início. Só que a hora que você vai ver isso daí, já nem tem mais culpado. Por que que acontece? No passado, onde as pessoas uma matavam a outra por nada, um mata, o outro mata, um mata, o outro mata. Então, às vezes o cara acha que está com a razão, mas, sei lá se ele está com a razão, porque não sabe quem foi que começou, porque depois o quê. Então, isso não faz diferença. Na realidade, isso não faz. Isso não é nada. Por que? A questão aí é a seguinte, as pessoas estão assim porque elas são espíritos inferiores. Porque se elas não fossem espíritos inferiores, não interessa. Ninguém que começasse iria. Por exemplo, se você vai lá e mata Chico Xavier, você pode ter certeza absoluta que Chico Xavier não vai ficar te perseguindo. Não precisa nem ser Chico Xavier, na verdade, uma pessoa do bem. Então, isso só ocorre porque eles são inferiores. Mas vai chegar um momento que um dos dois vai perdoar. Então, vai matar e o outro vai pensar, não, tudo bem, não vou, vou perdoar essa pessoa. E aí acaba a briga. É mais ou menos isso. Quando um dos dois acaba. E aí, normalmente, se cria uma forte ligação. Eu sei disso porque vários amigos espirituais meus foram inimigos meus no passado. Então, é normal isso, na realidade. Muito mais do que a gente pensa. Eu sei porquê. Eu converso muito com os espíritos, converso muito com os espíritos de outras pessoas, questiono eles, pergunto. Aí, às vezes, eles me falam as coisas. Eu sou curioso pra caramba, né? Sou curioso e eu sou cara de paga. Então, eu pergunto tudo. Eu não tô nem... Se você quiser responder, ele responde. Meus amigos espirituais já sabem como é que eu sou. Eu sou chato. Glicemar Barbosa. Quando podemos escolher como será a nossa reencarnação? Você programa antes de reencarnar. Você vai lá, faz uma programação. Você pode ver sobre isso no nosso lar, no Violetão de Janela, nosso lar de André Luiz, Chico Xavier. Você faz uma programação. Mas não é uma programação assim. Eu vou trabalhar com janela. Pode até ser, na realidade. Mas é mais um assim. Eu vou trabalhar X e vou ganhar dinheiro. Vou comprar uma casa. Vou aceitar meus filhos. Vou tratar bem deles. Tudo. Mais ou menos assim. É uma programação meio genérica. Porque as coisas podem mudar. Se no meio do caminho você não gosta mais de trabalhar com janela e começa a querer trabalhar com porta. Então, não é que existe uma programação de cada coisa que a gente faz está lá. Não é assim. Já sofri muito com obsessores. Isso pode ser alguma vingança de espíritos de reencarnação passada? Sim, pode. Mas também pode não ser. Como eu explico nos meus vídeos os tipos de obsessores, hoje em dia obsessor de reencarnação passada existe. Mas é aquele obsessor mais maluco, vamos dizer. Porque ele não raciocina. Então, ele já vem aí ele só vê você. Ele não consegue pensar. É diferente do obsessor de álcool, de droga, de cigarro, de raiva. Esse obsessor de raiva ele pensa. Ele chega lá e fala assim meu, eu vou deixar esse cara com raiva. Ou eu vou deixar esse cara preocupado. Eu vou fazer esse cara fumar. ele pensa, ele calcula, ele planeja, ele chama os outros. Agora, esses obsessores de outra vida, o cara é tipo um zumbi, vamos dizer assim. Mas aí, por que que ele não é atendido? Às vezes você pode até ir numa casa espírita e ele não é atendido. Você pode até fazer um tratamento, por exemplo, com a nossa equipe e ele não ser atendido. Por quê? Porque tem um período se você fez mal para ele, eles vão deixar ele se atazanar. Nada mais justo. Aí, depois, que um período passa, aí eles vão lá e atendem. Certo? Vamos dizer assim, não existe inocentes nessa história. Quando tem uma situação assim, você pode ter certeza que não existe inocentes. Porque se existisse, esse espírito já teria sido atendido e retirado de lá. Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos e tudo mais. Lucas Ferreira, acredito que já, acredito que visualizei a encarnação do meu filho a este mundo via projeção astral. Isso realmente é possível ou será que foi pura imaginação? Olha, primeiro, pode ter sido pura imaginação, mas aí você tem que avaliar os fatos, né? Segundo, pode ter sido um obsessor que tá querendo te brincar com você. E terceiro, pode ter sido realmente uma visualização ou sua do futuro ou algum espírito te mostrando. Isso é capaz, isso acontece. Acontece, eu vou falar pra vocês. Eles me mostram muitas coisas, por exemplo, que vão acontecer. Mas uma vez, eu peguei uma bola de cristal. Eu falei, nossa, bola de cristal, que legal. Aí eu pensei assim, meu, será que eu só quis ver o futuro? Mas eu já era médio, isso faz pouco tempo. Aí eu comecei a olhar dentro da bola de cristal e comecei a ver as coisas. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, aí eu consegui ver, a gente tava indo almoçar um porquilo, aí eu consegui ver a comida que tava. Aí eu anotei e falei pra minha nuvem, olha só, você quer ver que eu vou ver o futuro? Porque na minha cabeça, tonto, né? Em vez de eu perguntar pros espíritos, eu quis logo dar uma de esperto, aí é óbvio que os espíritos pregaram uma peça em mim. Aí eu fui todo feliz lá, não era a mesma coisa. Então eles deixaram que eu fosse, vamos dizer, provocado, pra ver que não existem essas coisas, não existem essas facilidades, do nada. Mas quando eles querem mostrar, então existem dois casos. Existe o espírito que conhece a programação, porque o seu perispírito conhece a sua programação, porque é você que fez ela. Então ele pode ver o futuro, porque esse futuro foi projetado por você. Isso tá escrito no livro dos espíritos. E também tem o fato de um espírito, se ele quiser mostrar pra você, ele mostra na sua tela mental, como se fosse uma televisão. É assim que eu vejo. Quando eu quero ver a vida das outras pessoas, por exemplo, quando eu tô atendendo ou um espírito, ou um obsessor, ou uma pessoa que tá obsediada, ou qualquer coisa, ou até a minha vida mesmo, eles mostram pra mim como se fosse uma televisão. Eu fico assistindo, parece uma televisão, igualzinho. Só que a diferença é que é muito mais viva. Então, por exemplo, claro que a imagem não chega a ser um 4K, mas, vamos dizer assim, você consegue sentir o momento. Se eles mostram uma vida passada, você sente exatamente essa sensação. Se você era feliz, você ia ficar feliz. Se você era triste, você ia sentir a tristeza. Se você era nervoso, você ia sentir a raiva. É exatamente assim. Deixa eu ver aqui, pessoal. Zênia. As famílias encarnam juntas para novamente se ajudarem? Sim. Também, como eu expliquei. É que o primeiro é que eu começo a explicar e as pessoas vão fazendo as perguntas. Aí depois eu acabo respondendo a pergunta durante a explicação. Cristiane Góes. O espírito que está por encarnar escolhe o nome que deverá ser lidado pelos pais? Não. Às vezes ele pode até influenciar via pensamento ou conversa durante o sono, mas não necessariamente. Na realidade, o nome para o espírito não importa muito, porque, pensem bem, você está vindo no mundo espiritual, você já teve muitas reencarnações. Então, idade, aniversário, nome, isso tudo para ele não muda muito, mas aí a hora que ele encarna, ele começa a achar isso importante porque ele está vivendo no planeta Terra. Mas isso não é muito importante. Meus amigos, por exemplo, espirituais, falaram para mim no meu aniversário que o meu aniversário não era demais, imagina quantas vezes eu fiz aniversário, porque eles falaram, eu fiquei pensando, tem razão com isso, mas eu não estou querendo estragar o aniversário de ninguém, estou falando do meu caso. Marcelo Correa, Eduardo, eu devo ter algum problema espiritual com minha mãe, pois toda vez que vejo, muda totalmente o meu amor e eu fico muito nervoso. Você teria alguma dica para ajudar nesses casos? Bom, você com certeza tem problema espiritual com a sua mãe, então você tem que se controlar, se controlar e tentar mudar esse pensamento, tentar ficar amigo dela, tentar gostar dela na realidade. isso é normal, é muito mais normal do que você imagina, principalmente pai e mãe, as pessoas vêm com grandes diferenças com pai e mãe, é bem comum mesmo. Lucas Ferreira, é possível acompanharmos a reencarnação de alguém via a projeção astral? Obrigado. Sim, é possível, mas aí os espíritos têm que querer. Na realidade, a gente não faz nada, nem projeção astral, sem o mundo espiritual. Eles não, vamos dizer assim, por exemplo, eu olho pro lado e vejo um espírito, eu posso aplicar um passe, eu posso desdobrar, posso psicografar, se meu mentor não quiser que eu faça, eu não consigo fazer nada, não consigo nem ver um espírito, não consigo fazer nada, então quem comanda mesmo é o mundo espiritual, então não dá pra fazer nada, sem que, outro dia eu fui aplicar um passe, não lembra que saiu do meu cachorro? Aí depois não saiu nada da minha mão, nada, exatamente nada, aí eles me explicaram, não é tudo, mas eles fizeram isso pra me mostrar que realmente não são as pessoas que têm mediunidade, por isso que é um absurdo o médium ficar se achando o bam bam bam, porque na realidade o médium está lá enquanto os espíritos estão lá, se os espíritos saírem fora, o médium não é mais nada, o médium é normal, então a gente só tem essa condição temporária porque os espíritos querem, na realidade, isso não é nada demais. Marcelo Correia, ah não, já respondi, Glicemar, Glicemar Barbosa, nossas paixões e vícios podem vir de reencarnações passadas? Sem dúvida, se você for um alcoólatra mil anos, igual eu expliquei naquela live, é óbvio que você vai ter tendência a beber nessa existência, só que aí também tem a parte genética, vamos dizer, eu tenho avaliado pelos casos que eu vejo, não, eu não vou falar em porcentagem, porque eu não vou poder me comprometer numa coisa que eu não tenho certeza, mas eu tenho avaliado assim que bastante, a maior parte espiritual, então é claro, se a pessoa bebe, se o pai e o avô bebem, ele já tem aqueles genes para quem vai gostar de bebida, mas o espírito também é muito decisivo nessa história, se o cara vem por várias encarnações bebendo, ele carrega toda aquela bagagem, então ele vai beber, aí bebe, 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 morre, vai para um grau, aí sai, fala, nunca mais vou beber na minha vida, reencarna de novo, aí cai de novo no mesmo erro, bebe, 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 morre, vai para um grau, aí sai, fala, nunca mais vou beber na vida, aí reencarna de novo, fica assim, tem bom, até aprender. Luciana Augusta, Almas Gêmeas, como reconhecer, como acontece? Eu diria que a gente não deve se preocupar nesse nosso lugar evolutivo, porque o que as pessoas acham que é amor, na realidade, no planeta Terra, o que eu tenho visto, é claro que muitos realmente se amam verdadeiramente, mas a maioria das pessoas acaba sendo paixão, não é amor isso, é uma paixão egoísta, na realidade, então se a gente não sabe nem direito que amor, por exemplo, quem sente amor é Chico Xavier, quem sente amor é Jesus, que ama todos por igual, porque o verdadeiro amor é assim, você ama seu vizinho, sua mãe, sua esposa, igual, esse é mais ou menos o verdadeiro amor, então o que acontece? A alma gêmea existe? Existe, mas não no nosso prazo evolutivo, a gente não deve se preocupar com isso, você não vai encontrar e vai falar, meu Deus, essa é a alma gêmea, isso daí dificilmente vai acontecer, Thaís Rocha, se a filha é adolescente, independente da mãe e a mãe obriga a abortar, de quem é a culpa e o que acontecerá? Sem dúvida nenhuma, se a mãe obrigou e a filha aceitou, vamos dizer que é 90% da mãe, 10% da filha e a mãe vai pagar por isso, então o que acontece? A gente sabe pelas histórias que, vamos dizer, eu faço uma pessoa se suicidar, não vamos usar eu porque é complicado essas histórias, né? Eu não gosto, me sinto mal só de falar dessa palavra, Joãozinho faz a Mariazinha se suicidar, mas como? Por exemplo, o Joãozinho ignora ela, fala que não quer mais viver com ela, aí ele vê que ela está em situação deplorável, ela fala que vai se matar, ele fala, não estou nem aí para você, ela se suicida e ele não está nem aí, quem vai pagar mais por isso? O Joãozinho e não a Mariazinha, então é óbvio que não existe uma tabela, não é assim, ah, esse aqui fez isso e isso, ó, então beleza, não, o mundo espiritual ele é perfeito, ele funciona de forma perfeita, então não adianta você chegar lá e falar assim, olha, a Mariazinha se matou e não tem nada a ver com isso, não adianta, eles já sabem, eles já sabem tudo o que aconteceu, eles acompanharam tudo, então você vai chegar lá já com o seu débito, né? Então a Mariazinha, às vezes, se ela se matou por causa de uma outra pessoa, ela realmente não tinha condição, ela nem vai levar uma pena tão grande e o cara está ferrado, é bem assim mesmo, então a culpa é sempre da pessoa, não necessariamente quem realizou o ato em si, né? A prova disso é que muitos espíritos, por exemplo, da segunda guerra mundial, que eram soldados de guerra, que mataram pessoas, morriam e não iam para um grau, porque eles estavam lá obrigatoriamente, isso está em alguns livros, mas por exemplo, Evolução em Dois Mundos e André Luiz fala sobre isso também, então logo, não, desculpa, desculpa, não é isso não, Cartas e uma Morta, Cartas e uma Morta fala sobre isso, de Chico Xavier, então logo, por quê? Por que que ele poderia, por exemplo, ter matado 10 pessoas, mas ele estava numa guerra, ele era um adolescente, ele nem sabia o que ele estava fazendo, ele foi obrigado a fazer, então não a culpa não é dele, mas o cara que provocou a guerra, esse está ferrado, entendeu? As coisas são injustas, na verdade, a gente está acostumado com a injustiça do nosso país, do nosso planeta, mas isso não existe no mundo espiritual. Deajuca Neto, uma pessoa quando desencarna, pode reencarnar logo ou só quando estiver evoluindo? Bom, ela pode reencarnar logo, mas esse logo tem que ser pelo menos um segundo ano, vamos dizer assim, normal 15, 20 anos, varia, não tem uma época certa, né? Isso varia muito. Ixi, eu bati no microfone, aqui está tudo certo, aí pessoal? Deve estar, porque está, está ok, aqui. Carina Centeno, Eduardo, como acontece com os inimigos que viram obsessores e débitos de outras reencarnações? ficam nos perturbando até nós desencarnarmos? Às vezes sim, depende do teu débito, às vezes não. Às vezes, isso é uma coisa muito importante, que eu sempre esqueço de falar, depois eu penso, eu até falo disso, mas eu esqueço. Nós estamos sempre sendo seguidos por espíritos, e eles estão sempre nos observando, e mesmo que eles sejam ruins, na verdade, a maioria das vezes, quando eles são ruins, eles nos dão como exemplo. Então, se você comete falhas, você está dando o maior exemplo para ele. Se você faz coisas boas, ele está vendo que você faz coisas boas. Muitas vezes, eu atendo espírito, porque eu atendo espírito, também pela incorporação de outras pessoas, ou até minha, mas eu também atendo espírito sem precisar incorporar, converso e atendo. E muitas vezes, eu vejo que o espírito já estava lá. Aí eu falo, você está fazendo ele? Ele fala, não é, estava aqui, não sei o que, eu estou tentando entrar aqui para te perturbar e eu consegui, ele fala. Porque ele fica lá do lado de fora, os espíritos não deixam ele entrar. Aí a hora que os espíritos falam, bom, dá para ele atender, eles soltam, ele entra. Aí eu falo, você viu o evangelho? Ele fala, é, eu ouvi mais ou menos. Então você vê, é um espírito inferior, do mal, mas ele prestou atenção no evangelho. Entendeu? E ele prestou, então, o que acontece? Às vezes, tem espíritos assim, que acompanham a gente por uma semana, por um mês, por seis meses, por um ano. Às vezes o espírito te odeia, mas ele vê que você não é mais aquela pessoa, porque ele te odeia por quê? Na cabeça dele, você não é mais a Mariazinha. Você não é, na cabeça dele, você é aquela Mariazinha, e não a Flavinha, de hoje em dia. Hoje você é a Flávia, mas na cabeça dele, você é a Mariazinha que matou ele, vamos dizer, que empurrou ele lá do morro, da montanha. Então ele tem uma raiva do caramba. Olha que ele percebe que você é a Flavinha, e você é uma boa pessoa, você não é mais como você era antes, ele começa a fazer uma reflexão nisso. E aí, a hora que ele chega num estágio bom, ele pode ser atendido. Ou às vezes, ele mesmo busca atendimento. É muito comum, muito normal buscar atendimento. Nos centros espíritas, existem placas, o espírito pode ir lá, bater na porta espiritual e ser atendido. Nas igrejas existem, em muitos lugares existem esse atendimento. Então a hora que o espírito quer, ele pode fazer prece, ele vai ser atendido. Então, essa coisa é relativo. Óbvio, quanto pior a pessoa for, mais os espíritos vão ficar com raiva, e mais, no caso dos obsessores, mais vão andar com ele, porque vão se alimentar disso. Mas, por exemplo, você acha que um cara que não faz nada de errado, você acha que o obsessor vai ficar fazendo o quê? Porque ele não consegue. Ele não consegue atingir. Se você não entra na mesma vibração com o obsessor, você não consegue atingir ele. Não consegue. Então, às vezes eu pergunto também, eu falo, é, você estava fazendo o quê aí fora? Ele falou, eu estava tentando, ó, esses dias eu tive uma seguinte conversa com o espírito, exatamente assim. Ele entrou, é um espírito feio pra caramba. Aí eu falei assim, o que você estava fazendo aí fora? Ele falou, é, estava tentando te influenciar. Aí eu falei, você não conseguiu? Ele falou, não, não consegui. Aí eu falei assim, você tentou me comprobar em mim? Ele falou, sim. Eu falei, e o que aconteceu? Ele falou, não, não consegui. Eu falei, mas por que você tentou? É normal isso? Ele falou, é. Eu falei, de quantas pessoas? De, vamos dizer, de dez pessoas, quantas pessoas você consegue? Ele falou, oito. Ou seja, o cara chega em qualquer casa, vamos dizer, dividir, uma a cada, quatro a cada cinco, ou seja, quatro estão em baixa vibração, e uma está em boa vibração. Aceita o pensamento dele. Ele falou assim, não, às vezes eu incorporo o mesmo. Principalmente se a pessoa estiver fumando, bebendo, ele incorpora, a pessoa nem percebe. Ele fala, a pessoa nem, eu falei, mas aí você domina, eles não querem conversar, porque eles começam a sentir energia, e eles conseguem, conseguem, eu tenho muitos vídeos, agora. Sim, mas deu algum lag? Não, não. voltou? O som está bom? Tá, deixa eu ver aqui. Tá bom, estou voltando aí, falou. Oi, pessoal, estou voltando aqui já, deixa eu só fazer uma verificação, antes de voltar. espero que vocês estejam gostando, se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, etc, vocês pesquisem aí no, pesquisem, vão aí no nosso Facebook, me inscrevam, porque agora a gente vai deixar lá, meio do que, é, pronto, vocês voltaram agora? Está todo mundo aí? Tá, tá, voltou? Espera só um segundo, pessoal, estou fazendo uma configuração aqui, e, tem a imagem que está boa hoje, pessoal? O áudio também, né? aqui, bom. então vamos lá vamos voltar na nossa só dando uma olhada aqui na configuração para ter certeza que a gente não vai ter problema que bom que a bateria tá boa hoje então vai dar para falar mais uns 15 minutos então vamos lá pessoal bom tudo ok né é porque eu tava mexendo na configuração porque eu fico sozinho aqui o leonardo tá longe pra caramba ele faz tudo de lá mas né não consegue mexer na câmera por por mim porque beleza então vamos lá então pessoal é como eu tava falando eu chamei esse obsessor e conversei com ele eu atendo bastante obsessores assim aí eu falei aí eu perguntei pra ele mas você tá fazendo fazendo aí né ele tá tentando influenciar e tudo aí foi você não conseguiu ele não aí eu falei como é que é você vai pra casa das pessoas é você consegue ele falou consigo eu perguntei de 0 a 10 e 8 ou seja uma quantidade absurda aí ele falou pra mim que ele consegue ele chegar lá na pessoa e fica dando ideia dando ideia assim chega na casa da pessoa e fala meu fala fica nervosa ou bebe alguma coisa ou fuma sei lá ou qualquer coisa assim fica triste a pessoa vai absorvendo ele disse aí eu falei você faz o que depois ele fala aí eu entro nela e aí já era foi sério aí eu faço o que quiser aí eu vou lá e bebe assim se a pessoa bebe ele bebe porque tem uma coisa né na incorporação vamos dizer se eu não gostar de geló não adianta o espírito incorporar em mim querer comer geló porque eu não vou gostar porque mesmo que ocorra a incorporação que na verdade a incorporação é modo de dizer isso não existe com o espírito entrar no botão é bem assim mas a gente usa o termo incorporação na incorporação o espírito também vai ficar sob a vontade do corpo então por exemplo ele vai conseguir beber se aquele se aquela pessoa beber também né então ele vai usar e abusar daquela pessoa e vai meu bebê com ela vai fazer ela sair vai fazer ela abusar do sexo então essa questão de obsessores é relativa porque se você ficar em uma vibração você não vai ser afetado imagina só chico xavier pode ficar um obsessor a vida inteira do lado do cara não vai se ajudar afetado não vai conseguir afetar ele então é tem essas duas coisas primeiro os obsessores nós podemos ajudá-los como fazendo um bom exemplo porque às vezes ele está naquele ponto de ficar do bem certo não adianta se pegar aqueles endurecidos e o cara não quer saber quando a gente vai atender obsessores os que vem atender são só os que já estão prontos para ser atendido os que não estão prontos o plano superior nem deixa vir porque não vai deixar que um obsessor que não está pronto vai ficar atrapalhando numa casa espírita então aquele que não está pronto para ser atendido ele nem vai participar os os espíritos trazem só os que estão prontos deixam entrar só os que estão prontos os que estão querendo entrar para zoar não vão entrar então esses que já estão amolecidos eles vão chegar e vão começar a dar por exemplo comigo aí meus amigos espirituais vão pensar bom esse aqui tá bom deixa ele aí eles nem vão ver meus amigos porque é por causa da frequência vibratória né só que eles vão passar três dias comigo então eles vão fazer um evangelho eles vão ver as coisas que eu faço durante o meu dia óbvio que eu não sou exemplo de nada né mas eu tento fazer o possível para fazer o bem eles vão ver as coisas que eu estudo então eles pouco a pouco vão pensando pô que legal pô que legal eles vão realmente mudar tem um caso interessante no violeta essa janela acho que no último no último livro que o pai dela que era um espírito uma pessoa assim vamos dizer evoluída né ele fez nunca ele foi ajudar umas pessoas durante a noite no desdobramento e um obsessor lá ficou querendo falou que acabar com a vida dele um obsessor poderosíssimo no umbral e ele mesmo veio pessoalmente e ficou atrasando o cara uns meses ficou enchendo o saco do cara fazendo tudo que podia fazer fez com o cara né mas aí o cara venceu porque o obsessor conviveu tanto com ele que começou a ver os evangelhos começou a ver as coisas boas e aí ele se convenceu então mais importante que os espíritos estão me falando aqui quando a gente acha que a gente mente que a gente engana que a gente faz as coisas quando a gente acha que ninguém vê tem um monte de gente vem tem um monte de espírito vendo não é que quando você vai tomar banho os espíritos ficam olhando pra você não isso não pode outros espíritos outros né mantém a privacidade exceto alguns casos tal mas quando você mente um monte de espíritos tem um monte de espíritos inclusive seus amigos eles fazem assim entendeu enganou os outros cara faz hum hum é complicado depois que você começa conversar com o espírito é difícil porque tu não sai fazer então a gente engana as pessoas tudo mas a gente não engana nem o espírito imagina enganar deus hum vamos lá hum me perdi aqui lá além podemos escolher não retornar com desagrado podemos escolher com não retornar com problema nessa vida sim pode até mas você precisa resolver o problema senão você não vai evoluir na verdade né se você postergar vai ficar cada vez pior já gilca neto hum lá além podemos escolher reencarnar com espíritos completamente desconhecidos das nossas últimas vidas na terra pode mais assim se você tiver mérito quem tem mais mérito tem mais opção na hora de reencarnar que é o vim o que acontece quando chegamos no grau mais alto quando chegamos na na qualidade de espírito puro vamos dizer assim a gente começa uma outra caminhada evolutiva podemos falar assim mas a escala espírita está no livro dos espíritos você pode pesquisar lá você vai ler escala espírita ele fala dos níveis dos dos espíritos quando a gente chega espírito puro aí começa uma outra caminhada então por exemplo jesus é um espírito puro com bilhões de anos de experiência bilhões assim sei lá muitos bilhões talvez até trilhões não sei nichinha pérez gostaria de saber se madrasta madrasta ela vem como nossa mãe mesmo ou porque tinha uma dívida pode ser um dos dois tanto faz né pode ser um monte de coisa mas se você se dá bem com ela pode ser até uma mãe de outra existência é normal isso aline passos aline passos podemos dizer que você e todos que temos contato agora nesse momento depois dos grupos dos evangelhos tínhamos ligações em outras encarnações não mas o que a gente pode imaginar por exemplo imagina só uma cena um 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 religioso no passado de mil anos atrás que em vez de pregar o cristianismo bom pregava o cristianismo ruim entendeu agora pode ser que ele esteja tentando recuperar o que ele fez lá atrás que é o meu caso eu fui padre várias vezes em algumas nas primeiras eu não fui uma não fiz coisas boas né nas últimas tudo bem mas nas primeiras eu não fiz coisas boas isso há mil anos atrás mais de mil anos mas assim não é também desse jeito mas tem muitas pessoas que mas também isso não quer dizer pode ser que realmente você tenha ligações com as pessoas não tem nada mais mas tem um tem um quadrinho muito interessante que mostra assim eu vi isso na internet uma professora falando meu deus do céu por que eu tenho que aguentar esses meninos aí a mesma situação os meninos zoando fazendo um monte de bagunça e a professora aguentando a mesma situação só que numa outra cena né ela em vez de loira era meio sei lá tinha outra cor de cabelo e os escravos os meninos eram todos escravos que ela maltratou e ela veio como professora deles é normal esse tipo de coisa muito boa esse desenho inclusive